Que o jogo pareça a Germain e mais outro time Olha lá, não lhe disse a gente, mais outro dia Aqui chutou, veio o jogo 2 aqui do time Aqui chutou, Ibrahimovic, isso mesmo Ibrahimovic aqui que fez a 14 Nossa, que golaço Nossa, que golaço que ele marcou Olha lá Ibrahimovic, camisa 10, ele era camisa 10 Nossa, que chutão, hein Ele mesmo Vem, jogador aqui Lá, aqui o jogador, me esqueci o nome dele Mas ele é muito bom, gente Vocês não sabem como ele é muito bom Aqui chutou, foi ser jogador Ibrahimovic tocou Aqui, né, vocês verem Jogadores Aqui, Thiago Mota Eita, moço Aqui tem o Lavezem, né Começa 22 do time Aqui, vim lá Meteu, olha Mais outro jogador do time Vocês estão vendo aí Paris Saint-Germain vs KM KM, né Sei lá É da segunda divisão Foi, caiu pra segunda divisão Porque perdeu pro time bem grande Mas já tem tempo Mas já tem tempo, velho Ele caiu mais Vem Lavezem Moço Moço Que chutão Nossa, que chutão, hein Não deu aqui Com o Lavezem Eita, me isolou muito A bola aqui, pra vocês verem A bola é diferente Da bola bonita Esse jogo tem que Esse jogo tem que escolher a bola Eu tenho jogo Há muito tempo Eu não mostro ele Porque Não é um negócio Eu não mostro ele Porque, né Eu tava fazendo A escolha Olha lá Libribovite Que golaço Moço, ele é muito bom Já marcou já dois gols Vem Libribovite Que golaço Vocês prefiram ver O jogador Nossa, o jogador Me deu muito forte Ele foi lá e chutou Que golaço Vem aí, pera Opa lá Que golaço Foi muito golaço Parece que a gente Já tá com dois O time da França Aqui Vem Lavezem Tá correndo Atrás dele Mas não conseguiu Pegar a bola Vem O jogador Aqui do time Olha lá Meteu o chute Aqui Chute lá Na bola Na área E Libribovite Mais outra vez Acho que ele já marcou Um gol bocado Ele não quer marcar Eu acho que não Né, gente Lavezem Se ele perdeu Agora eu acho Que ele vai marcar Ele Ele quer marcar Um gol Nossa, passou muito Pelo Ele quer marcar Um gol De longe Mas não conseguiu Mais outra vez Vocês estão vendo Aqui a bola Passou muito Perto Topa lá Topa isso Passou Racha Pôno na trave Meteu lá Olha lá Meu Deus Que chutão Aqui O jogador Camisa 7 Do outro time Sempre Negócio Né Aqui vocês Podem ver Ele É o Nardy Nang Meteu aqui O jogador Que é O Bum Bum Do Humberto Os jogadores Aqui Eu acho Que já Se aposentou Já Porque eu dou Vou dar uma Nesse vídeo Em 2022 Então os jogadores Aí já Se aposentaram Já E Brimovic Tá perto Já tá Quarenta anos Ele Nem sei Que ano Ele vai se aposentar Mas tá perto Eu acho Que ele ainda Vai continuar O jogador De mais uns tempos Nem sei Que dia Ele vai se aposentar E aqui Olha lá Meteu Olha A cabeça Aqui Lavezzi Mais outra vez Ele é francês Mas eu acho Que ele já Se aposentou Nossa Meteu Chute Nossa Pra fora Chutou Lá Ali Meteu Mas No próximo lance Infelizmente Errou A bola Passou Ali Raspando Olha lá Olha o chute Meteu Nossa Chutando Eu gosto Muito Do palestragem Irmã Gente Mas eu acho Que ele não Tá jogando Muito Não Viu Gente É Pois é Acho que ele não Tá jogando Muito Não Aqui Usaram um monte De jogadores Novos Aqui 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 É em 2014 Viu Gente 2014 Esse jogo Aqui FIFA 14 Né Tem Ele há muito Tempo Lembra Francês E Brimovic Vocês Sabe Que Ele é Sueco Né Da Suece Esse Aqui Lá Vez Eu acho Que Ele é Francês Eu acho Meu Deixa Eu não Sei Mas Eu acho Que Aqui Aqui Vocês Podem Verem Que Tá Muito Bem Aqui Com Treco Treja Olha Isso A gente Cai Cai Meu nome Ou Sei Sei Lá O nome Olha O Chutão Do Jogador O Goleiro Comisa 30 Aqui Eu sei Aqui Meteu O goleiro Lá Do alto Deu A cabeça Do jogador Carequinha Aqui Meteu Olha O chutão O jogador Aqui Meteu O chute Foi O Canté Canté Na época Jogava Nesse time Né Vocês Fala Canté Nossa Rapaz Eu sei Que ele Já passou Por esse Time Eu sei Eu sei Que ele Já passou Por esse Time Canté Hoje Ele tá Jogando No Chelsea Eu acho É Meteu Carequinha Meteu Vocês Verem Aqui Jogador Esses Jogadores Aqui Eu acho Que já Se aposentaram Mas Vem Bram Vite Alex Visa 13 Alex Meteu Meteu Chute Olha Lá Meteu Chute Jogador 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 Gente Eu tô Colocando No retiro Pra vocês Verem Direito Aqui Olha Que chute Perfeito Aqui Camisa Dois Camisa Camisa Não Vire Eu já Sei Que Cavando Cavando Olha Que Bulaço Esse jogo É Muito Bom Fazer Bulaço Eu sou Muito Bom Fazer Bulaço Nossa Que Ficão Vocês Podem Verem Aqui Que O Chute Dele É Muito Forte Quatro Já Vai Dar O Vinal Do Primeiro Tempo Lavez Vai Atrás Não Conseguiu Pegar O Jogador Aqui Do Tipe Nossa Turma Carrinho E O Juiz Viu E A Falta Aqui A Falta Do Jogador Nossa Que Chute O Boleiro Pegou Espera Esse Aqui Vander Uel Vinte Camisa Vinte E aí O Jogador Calvi Camisa Vinte Três Também Meteu Boleiro Ali Pegou Muito Boleiro É Sirigo Espera aí Aqui Nossa Olha Olha lá Metiu Nossa Não Bolaço Nossa Ele errou Mas não Ele é muito Bom Ele Marquinhos Por Lá Vinte Ele Tá Bem Novo Naquela É Mas hoje Ele Tá Velho Hoje Ele Tá Mesmo Ele Com Essa Idade Ele Tá Jogando Muito Pera Pera aí Então Vou Pausar Não Dá Pra Pausar Não Não Mas Pera aí Ele Acabou Meu Meu Jogador Aqui Olha Aqui Do Carrinho Acho Que É Outra Falta É Daqui Tá Bom Aí Nossa Que Chutão Imagina A bola Fez Curva Essa bola É Muito Boa Pra Jogar Tem Outra De Bola Aqui Mais Bonita Eu Peguei Essa Daqui Porque Eu Já Vi Que Essa Daqui Eu Já Escolhi Essa Pra No Primeiro Vídeo Desse Jogo Pegar Ela E Jogar Então Eu Prometi E Peguei A Bola Olha Lá O Jogador Vai Correndo Nossa Eta Chutão Jogador Vai Atrás Pera Aqui Pegou Cavani Camisa Nove Cavani Foi Lá Você Quer Cavani Esse Cabelinho Dele Eu Pera A Nossa Nossa Que Chutão Vai Foi Pra Fora Pera Aê Pera Eu Pera É Rapidinho Vem Clavesi Tocou Ibrimovic Tô Aqui Pra Cavani Tem Aqui Pro Jogador Nossa Aqui Vai Atrás Hoje O Jogador Ele Sabe Muito Bem Na Área Olha Ele Veio Pra Trás Viu Pra Frente Meteu Mas A bola Infelizmente Foi Pra Fora Ele Não Olhou Pro Chute A Mão Foi Errada Pera 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 Aqui Continuando Mais Outro Aqui Pausei Ali Pra Fazer Algumas Coisa Meteu Na Trave O Time Do Caer Meu Deus Que Chute Na Trave Chute Na Trave Nosso Goleiro Chegou Eita Meteu A Bola O Jogador Pegou Aqui Parece A Germão Aqui Crambina Nove Cavani Ali Pegou Esse Crambina Aqui Vocês Sabem Muito Do Jogador Machuel Aqui Machuel Vocês Sabem Que Machuel Aqui Meteu Chute Vou Trazer Mais Deixa O Like Se Inscrever Eu Vou Trazer Mais Um Vídeo Desse Para Vocês Aquele Futebol Do Vencedor Eu Não Trago Mais Nesse Daqui Eu Acho Que Vai Ser O Melhor Aqui Ó Ó Jogador Meteu Chute Olha Lavez Ia Pegar Mas Não Conseguiu Ali Jogador Olha Jogadores Meteu Chute Lavez Chutou Lá Ibrahimovic Tá Aqui Na Frente Pegou A Bola Agora Será Que Ele O Que Gol Paris A Germã Gamisa 10 Ibrahimovic FIFA 14 Nas Corpo Paris OSB OSB Caí É Aqui Gente Olha Meteu Chute Olha Ibrahimovic Tá Correndo Igual Um Louco Atrás Dele Carvalho Meu Deus Carvalho Eu Acho Que Ele Vai Dar Um Carvalho O Goleiro Vai Correndo Lá Pro Gol Pra Não Pegar A Bola Eita Falta Eu Não Vi Mas Foi Falta Vi Viu Veio Aqui Metou A Cabeça O Jogador Pegou Aqui Vou Ver No Replay No Replay Aqui Aqui Né Quem Tá Ó Gente Quem Tá Aqui Quem Tá Também Jogava Camisa Usa Também Jogava Pra Esse Tinho Vem Jogador Pegou Vai Correndo Vocês Verem No Replay Ó Gente Vocês Verem Aqui Porque Os Jogadores Ficam Aqui Atrás Não Vai Lá Pra Frente Por 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 E Aqui O Jogador Thiago Bota Olha Tá Correndo Olha 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 Que Chute Na Trave Na Trave Esse Chute Meu Deu Deu Chute Muito Forte Aqui Meteu Chute Ele De Novo Vai Correndo Ele De Novo Mais Outra Vez Ele Thiago Motta Virou Será Será Que Ele Consegue Deu Não Sei Não Eu Acho Que Não Deu Certo E Não Deu Mesmo Olha O sol Tá Vindo Em cima Tá Um calor Aqui Em Paris Aqui Em Paris Né Gente Na França Aqui Em Paris Que o jogo Tá rolando Né Paris A Germain Caer E aqui Vocês Podem Ver Cavando E Meteu Nossa Toque De Bola Aqui Os Joradores Estou Tocando Olha Já Deu Vai Acabar O Jogo Gente Vai Acabar Olha Lá Eita Que Chutão Termina O Jogo Aqui Terminou O Jogo Para Vocês Estão Assistindo E O Paris A Germain Ganhou Mais Uma Vez Que Foi De 6 A Zero É Muito Bom Paris A Germain É Muito Bom Mesmo Que Eu De 6 A Zero Muito Car Em 1913 Acho Que Então Gente Tchau Tchau.